Se você não obedecer a si mesmo, obedecerá aos outros. Friedrich Nick O que você está fazendo da sua vida? É, realmente me pergunto isso depois de ouvir esse troço. O que eu estou fazendo da minha vida? Esse aqui é um relato de uma pessoa usando o TikTok. Mesmo sendo um exemplo extremo, é óbvio que vídeos desse estilo são a minoria na plataforma e provavelmente a causa da angústia dessa pessoa não é somente por causa das redes sociais. Ele ainda me ajuda a provar um ponto. Nos últimos tempos, cada vez mais e mais pessoas estão notando que tem alguma coisa de errado. E o mais bizarro disso tudo é que quanto mais o tempo passa, mais jovens são as pessoas que estão tendo esse problema. Cada vez mais você se afunda em um ciclo vicioso de pular de um prazer para o outro, deixar as coisas para amanhã, se culpar e voltar do início. E acho que a pior parte é que atualmente as pessoas estão indo sim atrás de ajuda. Mas a maioria delas vai para o lugar errado. Geralmente entram em vídeos onde a argumentação se baseia em É só cortar, para de usar. Só levanta a bunda da cadeira e vai. Basta criar disciplina. Você não quer o suficiente. Eu odeio esse conceito das pessoas de que é só falta de vontade. Ah, é só querer o bastante. Quem quer, faz. Cara, então faz dinheiro aí. Faz 10 mil reais agora. Na sua mão. Queiro o bastante. Ter 10 mil reais na sua mão. Vai lá. Ah, mas gente, não é assim que... Não, você tem que ter força de vontade para fazer as coisas disso aqui. Cara, nem todo mundo tem força de vontade. Mas às vezes faça as coisas. Tipo, você não tem força nenhuma, força de vontade nenhuma de ir trabalhar no dia seguinte, mas você cumpre sua obrigação. Não é sobre ter força de vontade o suficiente. Nunca foi. Não foi. Se fosse só isso, mano. E agora você imagina o quão frustrou. É o que está escrito ali, é o que ele falou. Ou talvez você não tenha falhado. Não me entenda mal, esses métodos podem sim funcionar. Mas não para todos. Eu estou falando da pessoa que o próprio vídeo de autoajuda já entrou no ciclo vicioso. Onde você ouve essas coisas e mesmo que venha uma certa motivação a tentar mudar, você já sabe que não vai conseguir. E essa frustração só te faz se afundar mais nos vícios. E sabe por quê? Ao invés de levantar a bunda da cadeira, senta ela aí que eu vou te explicar como surgem os vícios. Ah, já estou sentado. O tópico mais comum em todo vídeo ou qualquer mídia realizada para falar sobre vícios e maus hábitos, com certeza é a dopamina. E sinceramente, na maior parte das vezes, fazem um alarde imenso por causa desse hormônio e vão a fundo falando sobre como você acabou com seus receptores de dopamina, como seu núcleo acumbente está saturado de tanto estímulo, ou que você precisa entender que depois de você ter um estímulo muito forte, os seus níveis de dopamina caem abaixo do que era sua base antes, e que dopamina também mexe com a sua percepção de esforço, então você não consegue ver um vídeo de 10 minutos sem ficar entediado, mas tá. Sim, isso realmente acontece. Essas coisas que eu listei não são mentira, e longe de mim querer atacar ou falar que essas pessoas estão erradas, até porque foram elas que estudaram. A ciência que eles espalham em relação a isso é sim verdade. Eu só não acho que é só disso que as pessoas precisam. Como você acha que um vício começa? De acordo com a maioria, é quando você engaja em um comportamento muito prazeroso, e principalmente de fácil acesso, e seu cérebro anota. Acho que é com o primeiro uso. Você usa uma vez, aí você acha legal, você usa outra vez, aí você acha legal, aí você usa outra vez, você acha legal, e de repente você não para de usar. E isso te motiva a trazer esse prazer mais vezes. Tá, eu resumir de uma forma muito ruim, mas tipo, você usa uma vez, e aquilo é absolutamente incrível. E aí, nas outras vezes, você vai sentir cada vez menos prazer, mas você vai buscar o mesmo prazer que você sentiu na primeira vez. E você nunca vai encontrar ele, mas você acha que em algum momento vai. E você fica nesse ciclo de usar e buscar aquele primeiro prazer incrível que não chegou e não vai chegar de novo, mas você tem a esperança de que em algum momento aconteça. Até que você fica tão frustrado com isso que você tem uma bad trip. E aí você passa a achar que, a bad trip no caso é qualquer comportamento negativo em relação ao vício que você tem em questão. Então você acaba ficando muito depressivo, e aí você usa aquele negócio pra aliviar a depressão que você teve da última vez. E você passa a achar que, ou aquele sentimento que você tem que é mínimo, que antes foi máximo, mas você tava tentando alcançar o máximo, agora o mínimo já é o suficiente. E você já não tá conseguindo alcançar nem o mínimo mais porque o seu corpo acostumou com isso. Então você vai usando aquilo, tentando conseguir o conforto enquanto você tava tentando alcançar o conforto máximo. E assim você fica preso num ciclo eterno de buscar o algo a mais que você conseguiu na primeira vez que você usou. E isso pode ser relacionado tanto a drogas, quanto a jogos, quanto a praticamente qualquer coisa. Algo que despertou em você um sentimento tão bom que você busca ele infinitamente. Mesmo que isso acabe com quem você é. O que faz sentido, já que a tão amada dopamina é o hormônio da motivação e não do prazer e bem-estar. Como eu disse, a ciência tá certa, mas falta alguma coisa. Antes de tudo, o que te faz ir atrás de um prazer? Se você tá genuinamente se divertindo em um passeio com seus amigos, você não pega o seu celular e começa a ver um vídeo no YouTube, se você tem uma vida ativa e ocupada que você gosta e não te gera estresse, você não fica 12 horas por dia no Instagram. E por que isso? Porque você tá bem. Seu ambiente tá te deixando bem. O que te faz ir atrás de um prazer são emoções negativas. E o que gera vícios e maus hábitos é a incapacidade de tolerar as emoções negativas. O seu cérebro é magnífico em calcular o custo e o benefício do que você quer fazer. Mas é absolutamente terrível em escolher, pelo menos por conta própria, a melhor maneira de conseguir o que você quer. E esse é um grande motivo do porquê, em grande parte das vezes, aquele discurso de homem alfa não funciona tão bem. Trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem e depois viva o que eles sonham. E tá, a frase é bonita, não tem seu sentido, mas a verdade é que isso pode acabar sabotando o que você quer. Se você coloca na sua cabeça que a sua vida ideal, onde você é feliz, só vai ser alcançada depois que você trabalhar enquanto eles dormem, sua mente automaticamente vai perceber que pra que eu vou trabalhar tanto tempo se eu posso aproveitar agora? Pra que todo esse esforço pra eu poder relaxar se eu posso só jogar LOL por 9 horas seguidas hoje? E eu não tô te falando que você pensa diretamente essas coisas, mas eu te dou a certeza de que a origem da sua incapacidade de mudar vem de algo relacionado a isso. O problema é que quando a gente tenta mudar, a gente tenta reformular tudo. O problema verdadeiro é o League of Legends e sua skin de 500 dólares. Toda a nossa vida. E desculpa seu cara que vai te falar isso, mas não é assim que funciona. E é exatamente isso que tá indo contra você. Você vê um vídeo motivacional aqui e ali, lê um livro de desenvolvimento pessoal e pronto, eu me decidi. A partir de amanhã eu vou me alimentar de maneira saudável, vou me exercitar duas horas todos os dias, meditar, me dedicar ao meu hobby, ler 10 páginas de um livro e estudar por 3 horas. Eu vou corrigir pra você que comer cereal com frutas vermelhas não é essencialmente ser saudável, tá? É, se você tirar o cereal talvez, ou se o cereal não venha com uma quantidade, uma carga absurda de açúcar, o que é praticamente impossível de conseguir nos mercados convencionais, não é exatamente saudável esse aí não. Não, você não vai. E não me entenda mal, se motivar com vídeos ou com qualquer coisa que seja, adquirir conhecimento em livros, podcasts ou entrevistas é ótimo, mas o problema tá sendo o que você tá fazendo com a sua motivação. A gente é extremamente injusto com nós mesmos e não temos nem um pouquinho de compaixão. Eu não tô falando do papinho de que tá tudo bem e você não fazer nada pra sempre e fingir que não tem nada de errado... Mano, o tamanho da unha dessa pessoa, cara! Tu é uma arpia, caralho! O que que é isso? O papinho de que tá tudo bem e você não fazer nada pra sempre... Meu irmão! Você está num combat pack? Você tá estudando luta, você vai usar sua unha pra enfiar na garganta de algum... O que que é isso, bicho? E fingir que não tem nada de errado, esse seria o extremo oposto dos conselhos que eu tinha mencionado no começo. E confia em mim, melhor você não ser nenhum dos dois. O ponto é que você se anima com algo e começa a fazer logo quando consegue. Em alguns casos você até planeja o que vai fazer, mas ainda com uma ideia na mente que com certeza vai te fazer parar. Geralmente você já se imagina no objetivo final com tudo conquistado e isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Eu não tô te dizendo pra não sonhar, não ter ambições e não conseguir se imaginar no ponto alto da sua vida. Mas você se fixar nisso é basicamente desvalorizar todo o esforço que é humanamente possível você fazer em um dia. Porque é injusto, porque você quer se tornar um desenhista e começa a praticar. Se em grande parte do seu dia você só fica se imaginando criando obras magníficas e perfeitas, scrollando rede social, vendo a arte de outras pessoas e se comparando sem parar, é óbvio que quando você tiver dificuldade pra desenhar um círculo que é plausível visto que você é um iniciante, você vai se desmotivar e desistir. Tenta dar um passo pra trás e se imagina como alguém de fora da situação. Como se fosse seu amigo, por exemplo, que quisesse ser o desenhista e ele te mostrasse a tentativa falha dele. Você realmente ia jogar esse peso nas costas dele? Tenha um pouco de compaixão. Você quer mudar tudo e age no impulso. E uma coisa eu te garanto, isso aqui é o oposto do que você deve fazer pra ter disciplina. No momento em que você começar a criar uma tendência a melhorar, o primeiro pensamento que sua mente vai criar vai ser algo do tipo Eu estudei 30 minutos ao invés de 2 horas, isso aqui não serve pra nada. Sim. Sim. Então... Então... Sua mente te dá uma escolha, sabendo a resposta. Se eu fizer com que seja tudo ou nada, esse otário vai acabar escolhendo nada. E é óbvio, porque é impossível você mudar tudo de uma vez. E se você for pelo curso natural das coisas, você sempre vai cair no dilema onde só existem duas opções. Ou eu faço o dia perfeito, ou eu não faço nada. Fazer isso aqui não adianta, eu devia estar fazendo outra coisa. Será que eu tenho que fazer melhor amanhã? Será que eu consigo fazer melhor amanhã? Tá ficando difícil manter isso. Nem isso eu tô conseguindo fazer. Eu já tentei mudar outras vezes. Você se culpa e fica ansioso, estressado e frustrado. E quando sua própria mente te bota nessa posição e finalmente consegue te causar uma boa carga de emoções negativas que você mesmo deixou tão grande e intolerável, pra onde você vai pra aliviar tudo isso? X... Não, para aí. Mas eu... Eu tento ao máximo... Independente daquilo que eu sentir, eu tento fazer com que o meu dia seja produtivo em relação às minhas obrigações. Então mesmo que eu faça menos do que eu posso, mesmo que eu faça aquém daquilo que eu queria fazer, eu pelo menos exerço. Eu pelo menos faço. Pelo menos eu exercito. Porque aquilo ali, fazer aquilo ali todos os dias, no mesmo horário, da mesma consistência, é melhor do que deixar pra próxima vez. Então mesmo que eu entregue serviços que são aquém daqueles que eu gostaria, eu prefiro continuar fazendo, não deixar de fazer. Entregar essa demanda, entregar essa meta consistentemente. E quando eu me sentir melhor, eu vou pegar e fazer mais. Vou fazer melhor. Quando eu me sentir melhor, eu vou aprender mais. Vou aprender melhor. E assim vai. Mas nunca deixar de fazer. Nunca abandonar aquilo que eu tenho que fazer. Até porque eu tô compromissado a ganhar minha vida exatamente fazendo isso daqui. E se eu não levo a sério, se eu não levar como serviço, se eu não for o meu próprio chefe, se eu não me cobrar, ninguém vai. O YouTube não vai procurar por mim. Ele vai falar, aí você tá sem postar há muito tempo, posta alguma coisa. Não vai fazer isso. Não vai. Então se tem alguém que tem que ficar assim comigo, sou eu mesmo. não vai. A gente as morrinhas no outro lado. Um desentendimento com alguém que você gosta? A opinião dos outros sobre você? Podem ser imensuradas. É, eu ia falar o nome de alguém que me faz mal, mas ela processa muita gente, então é melhor não ir. Inúmeras coisas, ou até várias delas ao mesmo tempo. O ponto importante é você sair desse piloto automático, onde só tacam merda em você o dia inteiro e você só consegue ser reativo. Ah, eu briguei com minha namorada hoje, eu tô muito mal, eu vou pegar meu celular e ver uns vídeos no YouTube. Não, cara, não faz isso. Não. Do nada o Midoriya tá brigando com a namorada, nem sabia que ele namorava. O ponto de vida que você construiu vem de uma adaptação da sua vida. Cara, olha o símbolo que o maluco pôs ali no meio do negócio, cara. Ah, velho. Seja da sua criação, seus relacionamentos ou suas experiências, tudo veio como uma tentativa da sua mente de te fazer se sentir menos mal sobre as coisas que acontecem com você. Mas você não precisa depender disso. Eu sei que pra muitos é difícil encarar os problemas e pensar neles, porque isso pode só gerar um ciclo vicioso de pensamentos ruins e ansiedade que no fim só vai te levar pra mesma porcaria de lugar de sempre. E eu pretendo fazer um vídeo só sobre isso, mas eu já quero te adiantar que as coisas que acontecem com você não definem quem você é. E uma coisa eu te garanto, se distrair pra fugir da sua própria mente só vai tornar ela mais assustadora. Seja sincero com você mesmo, não desmereça o que você sente. O seu sofrimento é real, não é falta de vontade de mudar, não é frescura. Você realmente tem fatores na vida que dificultam o que você quer fazer. Então não, não é só levanta e vai fazer, ignora o que você quer fazer. Mindset Motivation Motivação de Mindset Os seus sentimentos não importam. Esse é o negócio. Como é que você não fala que essas pessoas inspiram outras? Como é que você fala que essa pessoa vem de curso pra você? E que isso é motivação? Que o que ele fala é motivacional quando ele faz você acreditar que o problema é você. Esse cara deve ser feliz pra cá. Pior que ele deve ser porque se ele consegue xingar as pessoas, desmotivar as pessoas, humilhar as pessoas pra que elas se ajoelhem e busquem pelos ensinamentos dele, ele deve ganhar dinheiro. Com alguém que simplesmente aceita esse papel e fala que esse cara é um salvador. O que me frustra, o que me indigna demais. Você sente porque não serve pra nágua. Não é assim. Da mesma forma que não é porque você se identificou com um vírus de top 10 sintomas de transtorno de déficit de atenção que você tem algum distúrbio. Como eu disse, você precisa mudar os pontos. Não adiciona mil novas tarefas e proíba tudo que você faz de ruim de uma vez. Que seja algo simples, cara. Mesmo que a única coisa que você faça seja reservar 20 minutos de amanhã pra estudar. Ou se não for o seu foco, enfim, trabalhar em algo por 20 minutos, ler um livro por 20 minutos, eu não sei. Seja lá qual for a atividade que você quer começar, vai devagar. Um tempo pequeno que você consiga aguentar, largar tudo e por esse tempinho pequeno se focar nessa tarefa. É um tempo pequeno, importante assim, porque permite que a gente consiga se focar. A maior parte das vezes dá errado, porque desde cedo a gente enfia na nossa cabeça que pra fazer do jeito certo a gente tem que por 4 horas se trancar em um quarto sem distrações e se forçar a ficar ali focado por um período gigantesco de tempo. Mas eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que uma forma muito... Na verdade nem funciona assim. Você não consegue ter esse ponto assim. Você pode ter num dia, no seu ápice de ânimo, mas nos dias normais você não tem isso. Você não vai estar numa extremidade ou na outra, você vai estar no meio. O melhor de se viver e progredir é treinar a sua mente pra agir da maneira que você quer. Que você consiga, em um tempo estabelecido, fazer o que você quer sem precisar colocar o celular 3 cômodos longe de você dentro de uma gaveta trancada. E claro que conseguir ficar horas e horas em um foco absoluto é bem tentador. Mas você não vai começar sendo assim. É algo que você adquire com o tempo. Nós subestimamos o que pode ser feito a longo prazo e superestimamos o que pode ser feito a curto prazo. Negado. Protesto negado. Você dificilmente está nas suas extremidades. Você vai estar um pouco acima ou um pouco abaixo. Mas isso é o seu meio. Se você tiver muito efeito, você vai ter uma alta produtividade. Se você tiver muito depressivo, você vai ter baixa produtividade. Mas de qualquer jeito dá pra fazer as coisas. Normalmente, você não vive nos extremos disso. Você vive no meio disso. Em 23 de fevereiro de 2017, a Organização Mundial de Saúde anunciou que o Brasil era o país mais ansioso do mundo. E o quinto país mais depressivo. Aí você vai num ônibus. Você fica do lado de um cara. Você está na janela e o cara senta do teu lado. E a perna dele parece um pincher que cheirou cocaína. E o troço fica assim, ó. E batendo em você, acertando você assim no seu joelho lá, ó. Filha de uma égua. Não presta atenção nisso, né? Não faz nada. E você, tipo, cara... Aí você começa a afastar a perna e ele... Ele disfarça a perna ainda mais. Fica tremendo no mar. Fica tua barra verde. Por motivo nenhum. Por cacete de motivo nenhum. Ele está indo embora pra casa, assistindo série. E ele está ansioso pra um cacete. E não trata essa bosta. Vai tratar a sociedade, demônio. Para de tremer a porcaria da tua perna. Não, não. Não acordo vendo uma rede, não sei o que, não sei o que. Mas eu almoço vendo vídeo. Mas isso é uma prática até de televisão. O pessoal para, come e assistindo televisão. Sei lá, os incas e os maias talvez sentavam na mesa e só conversavam ou comiam em silêncio absoluto. Isso aí não existe há 50 anos. Sim, eu vou parecer a sua avó chata agora, mas isso é um problema. Lembra que eu falei sobre a incapacidade de tolerar emoções negativas? Então, o quão fraco está essa sua habilidade? Se você não consegue nem aguentar o tédio de cagar sem ter um estímulo ali que te mantenha distraído e faça o tempo passar mais rápido. Relaxa, cara. Você está perdido esse autocontrole porque nem mesmo o seu cérebro sabe mais o que está acontecendo. Você está tirando dele a noção de tudo. Quando você está sem fazer nada, você não tem ego. Você não tem ansiedade, não tem preocupação. Pensa comigo. Quando você está lá no banheiro, todo mundo é igual. Você cagando é o mesmo que, sei lá, o Brad Pitt cagando. Eu acho. O que eu quero dizer é que você precisa dar mais tempo para a sua cabeça processar. Acho que não. Cada um caga de um jeito e cada bosta é de um jeito. Então, mesmo cagando, você é uma pessoa diferente. Você pode usar um bom tipo de apoio para os seus pés. Ou você pode cagar ao contrário. Ou você pode... Curvado. Tem muitos jeitos diferentes de cagar e as pessoas não são iguais nesse quesito. Nem o que sai delas. Sabia o que está acontecendo. Dá um tempo de comparação, de se cobrar. O ser humano não foi feito para ficar o dia todo recebendo informação aleatória e não parar por um segundo. Por isso que você é tão ansioso. Por isso que você sente e pensa coisas tão ruins. E sempre que algo acontece, você entra em um ciclo de pensamentos autodestrutivos e não consegue tomar uma ação. E é por isso que você vai sempre atrás de mais prazer. Então, assim como as outras tarefas, tenta aos pouquinhos mudar isso. Da próxima vez que você for jantar, não assiste a alguma coisa. Fique só e somente na sua companhia. Que, aliás, é a única pessoa que você tem que aprender a aceitar e lidar. Porque é ela que vai estar com você até o fim. Então a... Eu vou achar muito estranho. Foi mal. Eu vou achar muito esquisito. Só comer parado, sem... Sem nada. Em silêncio, pessoal. Vai ser muito estranho, mano. Silêncio me incomoda, velho. Silêncio me incomoda, velho. Tem momentos que até que isso pode ser irrazoável, né? Tipo... Silêncio no ambiente me incomoda. Nunca realmente tá quieto, silencioso. Então... Fica esquisito demais. Aproveite o tempo que você tem pra estar com você mesmo. Eu sei que é assustador se imaginar sozinho com a sua mente que só quer te destruir. Mas em algum momento você vai ter que encarar. E não precisa ser uma experiência traumatizante. Quando algo de ruim acontece com você, ou quando algum pensamento bizarro vem te perturbar, acima de tudo você precisa se lembrar que aquilo não é o que você verdadeiramente é. E que você tá sempre... Sim, situações ruins assustam e paralisam. E muitas das vezes as pessoas que ouvem o conselho genérico de se ame já se odeiam há muito tempo. Mas não precisa ser assim pra sempre. Tente se desconectar um pouco da situação. Enxerga de outra perspectiva. Não atrele a sua identidade a coisas ruins que acontecem com você. Não é porque você não fez a lição de casa e sua mãe te chamou de preguiçoso que você é isso. Da mesma forma que também não significa que você é o maior exemplo de produtividade que existe e que na verdade você poderia ter feito. Mas não é tão importante assim. Você tá acima de tudo. Não. Só significa que você não fez a lição. E se você vai fazer a próxima, só cabe a você. Não cabe ao seu passado, ao seu futuro, as suas características que você ou os outros imaginam. Não cabe a sua mãe. Se desconecta de tudo que não seja o agora. Abandona esse seu... Por que na sua mãe apareceu o cheque? Por que o Shrek tá nessa imagem? O ego, cara. Não assuma que você é um bosta por não ter feito nada. E muito menos que você é alguém secretamente muito incrível que tá acima de tudo e não precisa dessas coisas. Ok, você não mudou até hoje. E pensar em mudar amanhã é assustador. Então faça algo agora. Tadã! Ok, vou abrir o League of Legends. Vamos começar a falar sobre algumas dicas mais práticas. Parei, 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 parei. O Earth Surfing é o ato de surfar nas tentações. Que basicamente consiste em você sentir um impulso de querer, por exemplo, comer um pedaço de chocolate. Mas ao invés de você se forçar a não ir, ou tentar se distrair, pensar em outra coisa. Você simplesmente vai parar, respirar e prestar atenção. Mas prestar atenção no que exatamente? Prestar atenção no que é. Prestar atenção no que você tá sentindo. Quando você tem um impulso, uma vontade muito forte de fazer algo. Você sente isso quase que fisicamente. É uma sensação motivadora muito forte. E quando esse impulso é algo que você quer deixar de fazer, você não necessariamente tem que controlar ele, mas sim observar e aceitar. Por exemplo, vamos supor que você tem problema com pornografia. É um sábado. Cara, tu é muito focado nesse bagulho, hein? Tu vai muito nisso. Seu último vídeo é sobre isso. Apareceu o Hub ali junto com as redes sociais. Agora do nada esse que é o exemplo. Você tem alguma coisa que você quer contar pro seu público? Tem alguma coisa que você tá precisando conversar aí? Tá tudo legal? Qual que é? Às três e meia da tarde, você tá sozinho em casa e tá à toa, deitado, mexendo no celular. Esse aí é o cenário perfeito pra você sentir a vontade de consumir a pornografia e, consequentemente, se machucar. E muito provavelmente, se isso for algo muito recorrente na sua vida, tem chances altas de ser exatamente isso que você sente nessa situação. E aí que entra a estratégia que eu comentei. No momento que você sentir essa vontade, muitas coisas vão acontecer no seu cérebro. Se você reconhece que seu vício é um problema, vai ter uma parte de você que vai querer resistir. Mas, ao mesmo tempo, o resto da sua pessoa vai estar criando um milhão de argumentos do porquê. Não tem problema fazer só agora. E eu quero que, nesse momento, você pare, largue o celular da sua mão e, simplesmente, não faça nada. Não vai fazer outra atividade pra esquecer a sua vontade. Não vai falar com alguém. Não faz nada. Para e observa. Presta atenção na vontade que você tá sentindo de fazer outra coisa. E, aos poucos, você vai perceber que, conforme você for notando ela, ela vai ir diminuindo, diminuindo e diminuindo. Até que ela vai, simplesmente, sumir. Porque você não quer aquilo de verdade. É um impulso. E, assim como tudo nessa vida, se vem muito rápido, vai embora muito rápido. Você pode até não conseguir deixar de sentir um impulso no começo. Mas o controle pra, simplesmente, parar e não fazer nada, você definitivamente tem. Porque essa prática, assim como qualquer outra, seja ela física ou mental, é uma habilidade que você vai treinando. Quando você surfa nos seus impulsos, você não tá lutando contra a sua mente, não tá tentando tirar ela de algum lugar e pôr no outro. Você tá treinando ela a focar no que você quer, que é a coisa mais importante. Você percebe que quem tem controle do seu foco é você. Que venha mil e uma vontades de uma vez, pode vir o que for. Você não vai perder o controle se você, simplesmente, parar e observar. Uma boa estratégia que funcionou muito bem comigo é estabelecer tempo limite pras coisas que eu quero fazer. Então, por exemplo, se amanhã eu quero estudar, eu vou em algum aplicativo de agenda ou anoto em algum lugar que seja. E coloco lá, das duas até as duas e meia, eu vou estudar. Claro, tem que ser o mais específico possível pra você não ter que pensar em muita coisa pra começar. Então, já coloca o tema, o que exatamente você vai fazer, se vai fazer exercício, se vai ver teoria, enfim, que seja. A parte importante é que seu foco esteja no tempo. O objetivo disso é desconectar a recompensa que você sente do seu resultado. É mais importante você ficar satisfeito que estudou por meia hora do que ficar bravo que em meia hora você só entendeu 10 páginas ao invés de 20. Você tem mais controle sobre a sua consistência do que a sua performance. É melhor você fazer um estudo mediano constante de 30 minutos todos os dias do que uma forçação de duas horas, onde você até pode aprender um pouco mais, mas que você só vai conseguir repetir esse mesmo cenário daqui a dois meses. E progresso é tão importante? Porque é exatamente isso que vai te motivar a continuar seguindo. Fique feliz com o seu progresso. Mesmo que você levante hoje e faça duas flexões, fique satisfeito com isso. Quando foi a última vez que você se permitiu deitar pra dormir sabendo que você fez o que dava no dia? Você sempre termina o seu dia pensando em como vai lidar com o amanhã, como ontem foi ruim, como você tem medo do futuro e como você se arrepende ou até mesmo tem raiva do seu passado. Mas você sempre faz isso e simplesmente esquece. Trata como lixo aquele pedacinho de progresso que você fez. Sem em nenhum momento sequer se parabenizar ou simplesmente ficar satisfeito por ter feito as coisas hoje. Você tá sendo injusto. Então, da próxima vez que você conseguir dar pequenos passos, seja aguentando um dia sem se render aos seus vícios, um dia que você estudou, uma semana que você se alimentou melhor, reconheça isso. Você não vai a lugar nenhum se você não parar por um tempo e pensar no que você fez hoje. E quando você conseguir lidar com as coisas com um pouquinho mais de tranquilidade, ver que você não tá em uma corrida mortal contra si mesmo ou contra os outros, e aprender que você tem sim seus problemas pra enfrentar, mas que acima de tudo, você dá conta, você finalmente vai se dar permissão de poder dormir com um sorriso no rosto. Yeeey! É, eu já lido com a minha rotina de uma forma plausível e agradável. Faço tudo dentro do meu limite. E se eu não fizer o meu melhor, tudo bem. Eu vou tentar fazer o meu melhor amanhã. Fiz o melhor que podia, no momento que eu conseguir.